E aí tem nós na área, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do que você vai estar assistindo esse vídeo. Bom dia, estamos soltando aqui. Gente, continuando aqui o nosso rolê, nossa viagem, nós chegamos ontem aqui em Coca-Cola diferente. Chegamos ontem aqui na Belo Horizonte, deixamos o carro na Max Direções. Ele tirou a direção e já foi lá para o Leandro. O Leandro é o rapaz que fez a minha direção do Fusion em 2021. Infelizmente eu passei em água, essa direção elétrica é muito sensível à água. E nos últimos meses em São Paulo teve muita chuva. Então, dois final de semana atrás aí a gente acabou passando numa água lá. E o carro deu cinco dias, parou a direção. Como estava em cima da viagem, para quem não assistiu os vídeos anteriores aí, né? Dando uma explicaçãozinha. Como estava em cima da viagem, a gente resolveu vir com o carro. A direção pesada. Saímos domingo. Chegamos aqui pela visão de segunda-feira de manhã, oito e meia. E nos hospedamos no hotel aqui no San Diego. Lago da Papulha. Passamos o Lago da Papulha. E agora nós amanhecemos como dormimos pouco. Passamos o fim inteiro descansando. A viagem, a noite foi longa. E agora nós vamos dar uma volta aqui conhecer a Lagoa da Papulha. E mostrar para vocês aqui o nosso rolê. Vamos virar aqui. Até o Charlie. Tem um fundo bem de frente. E até o Lagoa. Nós estamos saindo agora para fazer... Deixar aqui, né? Nós estamos saindo agora para fazer... Um rolê turístico. Tem uma roda gigante ali. É ali. É um conjunto arquitetônico. Uma capela. Foi feita pelas carnias irmãs. É ali. A gente vai ali naquela... Aquela capela ali. Que foi feita pelo Oscar Niemeyer. Projetada por eles. E a gente vai lá. Vamos lá conhecer. Aquela turística. E aí Papulha. Que louco, né? Que louco, né? Olha quanta coisa que eu quero olhar. Nada. Nada. Nem dez minutinhos de caminhão. Deu o quê? Tá bom. Você é louco. Vamos atravessar aqui, ó. Parece que tem gente pescando aqui. Será que pode pescar? Acho que é pedalinho, né? Não sei se dá pra ver. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos, vamos, vamos. Ah, não. É um lugar que o pessoal para a bicicleta aí. Ah, dá pra fazer exercício. Tem uma estrutura ali. Olha lá. Olha a lagoa. Bonita a lagoa, né? Ó. Tem um lugar bonito, né? É. É isso aí. Eu tô voltando aqui vendo as pessoas fazendo a sua caminhada. Fala Papulha. O que você tem a dizer aí, pô? Estou cansado. Pessoal do canal. Ela só diz isso que tá cansada. É. Ela só diz isso que tá cansada. Essa é a lagoa da Papulha Pampulha Minas Gerais é a sua cidade Minha cidade todo mundo já sabe Eu vou morrer no crack Fizeram uma lagoa em sua homenagem Imagina Fizeram uma lagoa em homenagem a ela Lagoa da Papulha Olha que perfeito Agora é muito mais grande do rio É Como é que pode um negócio desse Eu acho que é A princípio o prognóstico Era que o carro ficasse pronto no mesmo dia Aí foi dando 5 horas da tarde Aí falei Vamos pegar nossas malas A gente só veio com a roupa do corpo pro hotel Pra tomar banho e dormir Aí nós fomos lá e pegamos as coisas Pegamos algumas coisas Algumas comidas nossas Uns salgadinhos Colastas E tudo mais E foi o que nós resolvemos de ontem à noite Foi a nossa janta E aí E aí Nessa corrida de Uber Pegamos uma Uber que gosta de prozear Prozeiam bastante Foi bacana Foi legal Ela foi super simpática Sim Bem bacana Recebeu recepcionou muito bem Muito calorosa E até agora Bora 24 horas aqui em BH E não superam Gostei das pessoas daqui Gostou Ao contrário de certos lugares Senão não vou citar nome Mas Eu gostei daqui Pela simpatia das pessoas Legal Bacana Olha aí Só um pescoço dela de fora Um marrequinho d'água Um marreco d'água Eu acho que Essa lagoa aqui Esse espaço aqui Tá pra nós lá em São Paulo Como Ibirapuera Por causa do padrão das casas em volta Nós estamos bem Na região aqui central de Minas Né BH Eu acho que O espaço aqui Lagoa da Papulha Tá pra São Paulo Igual O parque de Ibirapuera Certo gente Bom Vou pedir um favor pra vocês aí Pra curtir o nosso canal Se inscrever Deixar o seu like Se inscrever Deixar o seu like Né Compartilhar Falou uma coisa pra gente Ah Tem gente pescando sim Ali ó Olha lá Peguei Peguei Ó Tem que lembrar o gosto Pode ver uma Uma lagoa aqui Que bonita essa lagoa né De vista espetacular aqui Minha modelo não quer tirar foto Ela não gosta das minhas fotos Não é foto nenhuma Não gosta de tirar foto Comigo Minha Não Ela não gosta que eu seja fotógrafo Ninguém Deus é mais Você veio no meu Instagram mostrando foto As fotos que tem lá Foi de alguns trabalhos de língua De loja Que eu fiz E eu repostei Mas Deus tá tirando foto minha Pra postar Não gosta de fazer Mas eles me paguem por isso É muito errado Então Tá explicado Manda o pix Que tira a foto Eu vou mandar um pix aqui De um real Pra você Tira a foto Pode ser? Pode ser? Olha lá Vamos rodar aqui Os patinhos de água aí Os patinhos você vai ficar aí Você vai passar não Nossa Parece ser lá Tem um bico grande O pato tem um bico quadrado Ah e tem peixe mesmo aqui ó Tem umas avinhas de peixe lá O levinas E a vinha E a vinha E a vinha E a vinha Olha só o direito Olha a sujeira Ó As gacha lá Dê que tinha Dê que tinha Dê que tinha Dê que tinha É Olha Ficando ali em cima O estádio Estádio de futebol Como minerão ali Desculpa A cidade é bonita Não Tô Gostoso A vida acontecendo Sextagenárias, praticando pedal Mais outro Qualidade de vida Corre com o mergulhão Agora o sol está ficando Já fizemos o contorno da lagoa Eu acho que ali é o estádio do Mineirão Vou dar uma verificada nessa informação Rumo, sentindo a capela Operação Francisco Olha a igreja Batista Lagoinha Mineirão O estacionamento da igreja Se estiver aqui a noite a gente pode acreditar na igreja Eu acho que já foi a igreja Não, é o estacionamento Da igreja Está abandonado Mas nós estamos perto Tem a igreja Batista da Lagoinha Que é do Ana Paula Valadão Está cura? Dia de trono Isso aqui Tem o André Valadão E a Ana Paula Valadão Tem o André Valadão E a Ana Paula Valadão Isso Vamos seguindo na caminhada Já estamos completando aqui a volta Eu já consigo ver a arquitetura ali Lá no finalzinho Estão vendo Olha que beleza Com a cana Olha essa roda gigante Montaram um parque termático Olha esse humilde aí Cidadão pobre aí Entrando a sua humilde casinha Cidadão de classe média baixa Gente, estamos em BH Terra do Guto Mandar um abraço aí pro Guto As Aventuras de Guto É um canal aí Quem não assiste aí Recomenda É um canal muito bom Pena que o Guto está numa fase agora Eu falo pena Porque eu gostava das aventuras dele com a Kombi Gosto meu E agora Desde o final do ano passado Ele está fazendo um tour Pela Ásia E agora Chegou Na cidade de Oman Lá O último vídeo dele eu vi Ela está na cidade de Oman E Ele é uma pessoa muito querida Eu e toda a gente Agora com os vídeos deles Desde o casal lá Rota Livre pelo Mundo Também é outro Canal do Youtube bacana Que a gente recomenda Eles estão fazendo a aventura de Muxilão Olha Ih, pô Qual a coisa chata lá pro Guto Que eles perderam o voo, né Eles queriam ir pro Egito Que ia pro continente africano E perderam o voo Aí tiveram que ir pra Oman Mas Deus abençoe eles lá no canal Um abração, Guto, pra você Diego, da ISTA Um abraço pra vocês Não se esquece de se inscrever no nosso canal Viu, vocês aí E você também Que está vendo o nosso vídeo aí, ó Vamos aí, começando Esse canal no Youtube Aqui é o Cá Entre Nós Aventuras de Casal E Estamos hoje em BH Chegamos ontem Estamos hoje em BH Estamos indo de carro Subindo de São Paulo pra Pernambuco Depois Ceará É um passeio Também um pouco a trabalho E nesse rolê Queremos mostrar essa aventura pra vocês Tá lá Igreja São Francisco Arquitetura moderna Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia aos trabalhadores aí E nós vamos chegar ali na Na igreja De acordo com informações Essa é uma obra projetada e arquitetada pelo Oscar Niemeyer A pedido de Juscelino Kubitschek Foi um dos presidentes do Brasil Mineiro Mais importante É que se você Que na sua carteira não cabe dinheiro A do Juscelino Kubitschek Entendeu? Que ela velho né Que ela velho né Nós estamos chegando Então a gente não podia de vir aqui Mas hoje esteve um cabe-cheque Se os anúncios só sobrem no cabo de renda Fazendo cabe-cheque Estamos chegando Olha o avião pousando lá Acho que o aeroporto ia estar por aqui Oi, teve a situação lá do Acho que antes de ontem né Caiu um avião aqui né A gente tá passando a televisão Vamos fechar um aeroporto Lá perto da Alcina Lá do Max Direções do aeroporto Aí ó Aquele clube lá do outro lado Onde está o hotel Bem na frente Eita o solzinho Agora deu uma ardida né Mas é muito bonito aqui viu Minas Gerais está de parabéns Um dos lugares mais bonitos aqui Tá certo se a gente não saiu para conhecer A gente só descansou né A viagem foi muito cansativa Agora que nós estamos sem barulho de trânsito Agora que nós estamos sem barulho de trânsito Dá para passar Aqui ó Olha isso aí ó Solzinho Corre a hora da manhã Com a melanina básica Com a melanina básica Né É Então vamos fazer um tour aqui ó Com as flores Tá muito bonitas Ah sim ó Agora dá para ver amor Olha lá O Mineirão O Mineirão É o estádio Atrás da gente está o Mineirão O estádio e o Mineirinho Que seria o tipo poliesportivo né E aqui É a Lagoa da Papulha É a Lagoa da Papulha Papulha Lagoa da Papulha Lagoa 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 Música Ai Já está fechado Vamos pegar perto aqui Então tem que ir lá dentro Vamos ver Dá para entrar? Ah tá Ah, eu quero fazer um grifo no canal. Só te tomar um dinheirinho lá, né? Ah, entendi. Tem uma taxinha, né? Vamos lá, vamos lá. Onde é que está ali? Pergunta aqui. Eu queria te perguntar. Você falou um detalhe aqui da arquitetura. Eu queria só te perguntar o que é muito qualquer redondo. O que representa o grego pode é da igreja dos comunitários. O que representa o comunismo é uma foice ou uma tela? Sim. E serve só pra você ver. A parte cubana também parece uma forma de foice. A marquisa, a crete, parece um cabo de uma tela. E o seu lado é uma tela. Ah, entendi. Certo. Então o fundamento é esse. Obrigado. Bem, papulinha. Ela explicou que a arquitetura é baseada no símbolo do comunismo. A foice do martelo. A curva seria a abóbora da capela aí. É a curva da foice. E essa marquise aqui seria o cabo do martelo. Entendeu? Você não vai ver a forma do martelo. Visitação ao santuário. Vamos ver aí. Tchau. 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 Tchau.